O meu orgulho me tirou do jardim Sua vontade do loucou jardim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Se abrir os céus no teu reino Nossa fé está no nosso Deus Que se abre os céus no teu reino Nossa fé está no nosso Deus Que se abre os céus no teu reino Que se abre os céus no teu reino Eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira brinda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei A isla de alineira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira linda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Chorou uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu tenho, eu tenho Tendo o coração purificado Da má consciência Consciência pesada Consciência que projeta mal Consciência que projeta coisas erradas Que projeta pecados Eu me lembro aqui de uma palavra Que o pecado ele começa no nosso coração Irmãos, na nossa mente, na nossa consciência Às vezes fisicamente a pessoa não realizou o pecado Mas ele já existe lá dentro Ele já está na consciência O adultério por exemplo Ele começa na consciência da pessoa Ele começa no coração da pessoa Depois é que ele vai se materializar Se ela não matar aquilo ali Se aquilo não for destruído por Deus Na vida da pessoa Pelo Espírito Santo Ela vai começar a colocar em prática Até que ele vai acontecer É quando eu digo para os irmãos Que Que o homem peca Porque o homem não pode dizer Que é puro Ou que é justo A não ser pela misericórdia de Deus Porque no mínimo Tem três condições pelas quais Você precisa observar Você precisa observar O pecado na mente O pecado imaginário Você precisa pensar no pecado De quando você fala De quando você verbaliza O que está dentro de você O que já foi concebido